Mais uma vez, perdi tudo. Opa, tem um sniper aqui. Só que ele já tá muito bem armado. Perdi tudo, cara. Eu não sei o que eu faço pra não perder, não. Tem um caindo de PQD. Não sei o que eu faço pra não perder meus itens, cara. Tipo, eu passo 3, 4 dias sem entrar. Quando eu entro, eu perco. Se eu entrar no mesmo dia, não perde. Tô aqui no mapa Bramia. É um saco isso. Matei o sniper lá, desci. E desloguei. Matei e morri. Pelo menos eu tô nascendo com uma pistola, né? É uma pistola que mata, hein? Tem tiroteio aqui. Pessoal, meu KD tá de 2 ainda. Essa cara, do cara, perdeu o loot. Ferro. Não consigo me acostumar com isso. O lugar tá cheio de player aqui. Eu tenho que pegar um lugar que tem uma visão boa que não fique tão exposto. Olha só. Essa arma aqui é 7.62. Ela é semi-automática. Ela é automática. Munição pra pistola. Estão lá se matando. É quase certeza desse maluco que tá em cima daquela torre. Eu fiquei feliz que pelo menos a pistola aqui mata. Tô falando que o cara tava lá em cima. Eu tenho uma certeza absoluta. Só queria ter visão dele, entendeu? E o arma tem essa maravilha de bugar o cara pra fora da torre, né? Quando o cara tá subindo a escada. Continua. Continua. Continua aí em cima, camperando. Pior que o cara nem sabe de onde foi que tomou. Ele tava tirando em alguém lá embaixo. Só não sei de onde, né? A galera morre e fica voltando pro PVP, vem. De propósito. Tomou, não morreu porque tá do colete. Mas tomou. Ele escondeu lá. Ele escondeu lá. Acertei e saiu o sangue. Ele tá com o coletão. Ó, subiu na torre. Eu sou idiota que eu vou ficar aí. Ele subiu na torre. Deu a volta. Deixa ele dar um vacilo ali. Ó, tô falando. Que um ia subir lá e matar a outra. Matou desafio. Caraca, tá desafio. Aí subiu outra. Aí vai ter mais treta. Matou outra. Lock. É subir lá e morrer, cara. É suicídio. O cara tá com a LMG. Já era. Se o cara tiver com a arma mais cadenciada, ele até pode se dar mal. Mas o cara com a arma como a Zafi é bobeira de quem sobe, entendeu? Ele vai saindo. Vai morrer de pistola. Tem um aqui em cima. Eita, buguei na pedra. Sai, sai, sai. Volta pro lugar secreto. Dá mais uma flanqueada aqui. Demorou pra morrer o maluco, hein, cara? Porque ele matou o cara que desceu lá de escada. Ele matou o cara que desceu lá de pistola, entendeu? Ele subiu na torre e morreu pro Lock. Nasceu aqui na cidade e matou ele com a pistola. Mas aqui eu não tenho visão nenhuma. Tem um lá em cima da torre. Desceu. O pior é que pra subir aquela torre, você tem que estar com a arma boa. Se não tivesse ela, eu tava ali pro meio, entendeu? Mas com ela ali fica complicado. Porque o cara lá em cima, ele vê tudo, cara. Ele tem a visão total aqui da ilha. Vou tentar entrar aqui. Agora aqui eu vou na manha, né? Tem cara na torre. E aí E aí O que é fantástico no E-Zero é isso, os itens eles se renovam Nessa sala aqui não tinha nada, aí agora se renovou os itens, se renovaram, essa mochila aqui spawnou na minha frente, aqui nos outros Esaios é muito bom pra Lute Filho mais hoje não tá não, aqui no Abramia não é muito legal não o cara tá tirando a torre ó tem um lá em cima tava no full coloquei no full, esqueci de tirar tomou dois pra morrer ele teria morrido se não tivesse no full onde é que tem um ó nossa esse porquê tomou dois não entendi porque esse aqui tomou dois e aí Tchau, tchau. Ah, sumiu. Na hora que eu chego perto, é osso, né? Fala aí, se não é osso. Sumiu tudo. Cara, se esse do meu loot continuar sumindo assim, se esse lance continuar, vai ser osso. Ah, acho que é um aguilha aqui. Tô falando. Cara, que arma é essa aqui? Sete-meia-dois. Sniper, cara. Cinquenta tiros. Três pentes de cinquenta. Caraca. Um sniper, galera. Só com cinquenta tiros. Aqui eu já posso ir pra uma missão, mas antes disso eu vou fazer o seguinte. Essa mira branca chama muita atenção. Deixa pra usar só na hora certa. Vou usar a DMS, porque ela... Também tem curtinha e é preta. Espero que esse loot não suma. Mais uma vez. A galera aqui foi embora, botei o povo pra correr. Eu matei seis, eu acho. Morri um. Agora tentar fazer a missão, né? Assim, onde acontece eu? Vou passar a россий pintar aqui. Vê pra defenderenta e ouve aeurs cuta. Às vezes? Eu tenho requiringрывQQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQU Männern ando sicko�... Então tá?